Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, sou o Tânio Luiz, hoje eu vou bater um papo com vocês a respeito de o que eu ganho aqui fazendo vídeo aqui no YouTube, eu vou contar uma breve história aqui, como eu comecei a fazer vídeo, como eu estou nisso até hoje, tudo começou quando eu estava no Japão eu fui dispensado na época, por causa da época do Covid lá, eu fui dispensado na fábrica lá eu fiquei recebendo seguro-desemprego, eu fiquei sete meses no Japão recebendo seguro-desemprego sem nada para fazer, você não podia trabalhar, você tinha que ficar recebendo parada, como não tinha nada para fazer ficava um tédio danado, um caso sem nada para fazer, às vezes eu saía, andava um pouco, mas mesmo assim não tinha nada para fazer então o que eu fiz? Eu já estava na intenção de vir embora, quando eu terminasse de receber meu seguro-desemprego eu fui embora para o Brasil e aconteceu que eu fui para a internet e falei, deixa eu ver o que o pessoal está fazendo para ganhar dinheiro então a intenção era de arrumar um hobby para fazer, alguma coisa para fazer e eu ver, dar uma pesquisada na internet e ver o que o pessoal estava fazendo o que dava para ganhar dinheiro usando a internet e eu achei alguns pessoal falando sobre vídeo, como fazer vídeo e tal, né e eu me interessei por isso, né falei, tá aí alguma boa coisa, pelo menos para passar tempo já me serve, né e eu comecei a fazer vídeo, tá é assim, bem marinheiro assim, meraviar, não sabia fazer nada eu usei apenas uma câmerazinha de 480, 5 megapixels só e 480 de velocidade então era bem ruimzinho mesmo, então no meu primeiro vídeo lá, a imagem saiu bem ruim, a voz saiu bem ruim mas era um passatempo, né para mim eu tinha alguma coisa para fazer então é, eu não sabia o que eu ia fazer, qual é, que vídeo eu ia fazer, não sabia o que você estava assim, eu estava perdido, eu não sabia nada o que eu ia filmar, o que eu ia fazer, né então eu comecei fazendo alguns vídeos de culinária é, alguns vídeos de eu andando na cidade fazendo algumas caminhadas é, meu passatempo lá, assim enquanto eu estava à toa lá no Japão, né e quando eu vim para quando a atenção de eu vim para o Brasil não era para mexer com eletrônica, tá eu queria mesmo era mexer com chácara, né então eu estudei bastante sobre chácara sobre plantação como cuidar de animais como plantar, tudo, né então eu estudei bastante sobre toda essa parte aí e procurando, assim, uma área em que eu ia ganhar dinheiro, né o que eu ia fazer quando eu chegasse aqui que eu não queria ficar à toa, né chato ficar assim, parado sem nada fazer então eu é eu vim para o Brasil e chegando aqui fiquei meio assim, meio que vendido não sabia o que eu ia fazer, né ah, meu irmão já mexia com isso aqui já há bastante tempo já, né que ele veio bem antes do Brasil para cá e ele continuou mexendo com a oficina eu falei assim, ah, porque você não monta aí uma oficininha aí monta uma boca de porco aí para você passar tempo aí para você não ficar à toa, né é, eu pensei bem quem sabe mas eu falei, eu tomei de se atualizar tem 20 anos que eu não mexo com isso, né aí eu falei, não, eu te dou uma ajuda aí no começo aí até você entrosar aí depois você continua se você gostar, você fica se não gostar, você sai fora então, a intenção minha era essa antes disso, que é o barulho aí está muito barulhinho na rua a minha intenção era essa de abrir a oficininha aí tocar aí um certo tempo aí e fechar e ir para a roça, né mas aí aconteceu que que eu abri aqui uma boquinha de porco mesmo uma oficininha bem ruim mesmo assim, ainda é ruim, né não é uma oficina boa, né mas eu montei uma oficininha bem assim com uma bancadinha só aqui e tal um conduzinho aqui bem apertadinho e estava morando aqui junto dentro da oficina aqui e tudo e aconteceu que o negócio foi engrenando foi aumentando o serviço foi aumentando e em dois anos vocês viram aí no vídeo que eu fiz aí o que virou oficina aqui, né em dois anos encheu aqui tudo aqui se é fora as coisas que eu já joguei fora nesse dia para trás eu joguei uma caminhonete cheia de coisa fora então é porque a gente ganha muito aparelho, né então vai juntando, não tem jeito aí eu falei, bom eu já estava fazendo os vídeos mesmo, né lá no Japão, né então assim é muito difícil, né ganhar inscritos, essas coisas assim, né foi a mas eu vou fazer uns vídeos aqui sobre televisão, aqui sobre conserto então dá uma ajuda aí para o pessoal que está começando também porque para começar, gente, não é fácil, hein tudo que você vai fazer não é fácil e quando eu comecei a fazer esses vídeos lá no Japão eu pus uma meta para mim, tá então o importante o importante quando você vai você tem um sonho você tem um plano, né para o futuro é você colocar uma meta, tá você põe uma meta você trabalha em cima disso foca em cima disso você chega lá e a minha meta não era a intenção no dinheiro ainda, tá ainda a minha meta era fazer mil vídeos mil vídeos em três anos daria uma média de um vídeo quase que um vídeo por dia essa era a minha meta mesmo para fazer, né e a meta está sendo cumprida, tá eu estou mantendo essa meta então eu já tenho dois anos que eu já abri o canal porque eu estou mexendo com isso aí eu já tenho mais de 700 deve ter uns 750 vídeos por aí afora mais de 700 vídeos eu tenho então a meta está chegando eu estou batendo a meta a meta era fazer os mil vídeos em três anos, tá independente se eu ganhasse dinheiro ou não tá eu mesmo fazendo como hobby, né eu pus uma meta e a outra meta que eu pus é o seguinte eu vou fazer esses mil vídeos eu vou colocar no ar, né vou soltar na internet e ver o que vai dar se em cinco anos dez anos isso me render um salário por mês eu já estou com a aposentadoria feita, né eu também vou aposentar pela idade esse ano eu completo 65 anos então também completo eu aposento pela idade eu tenho uma merrequinha que eu aposentei no Japão também lá é pouquinho meio salário só então se eu pegar meio salário lá do Japão se eu pegar um salário aqui e mais um salário que eu pegar aí de fazer no YouTube fazendo vídeo pra mim já está de bom tamanho pra mim sobreviver tranquilo, né então é o seguinte todo mundo fica perguntando, né se a gente ganha dinheiro com isso, né se a gente se fazer vídeo dá dinheiro, tá bom eu vou falar pra vocês o seguinte dá dinheiro, tá mas pra quem tem muito inscrito você tem que bater uma meta talvez de 10 mil inscritos pra cima pra você começar a ter uma certa renda e não precisar você sobreviver disso aí trabalhar com isso a meta mesmo correto mesmo é 100 mil 100 mil inscritos pra você viver bem de YouTube tá agora é fácil não não é fácil é muito difícil pessoal é muito difícil pra quem está começando aí fazer vídeo aí tá tá cheio de tá cheio de entusiasmo tá eu não quero desanimar vocês não eu quero que vocês continuam tá mas é mas não é fácil é difícil você tem que ter muita determinação tá é você tem persistência perseverante tem que focar bem mesmo e e a gente vai vai tocando o barco mas você tem você tem que ter um uma renda paralela tá você tem que ter um serviço alguma coisa pra você fazer pra você viver de YouTube só depois se tiver acima de 10 mil inscritos pra você viver disso né antes disso não dá tá então é é quanto que eu ganho assim por cada vídeo né é é é é é é centavos de dólar é 10 centavos de dólar 20 centavos de dólar tá é pra mim ganhar 80 centavos é um dólar por exemplo eu tenho que eu tenho que eu tenho que ter mil visuações tá eu tenho que ter mil visuações num vídeo pra mim ter ter uma renda de um dólar por exemplo é pra você ter ideia tá pra vocês ter ideia é eu atingi os mil pra você começar a receber no YouTube você tem que ter mil inscritos e quatro mil quatro mil horas de visualização tá pra você começar pra você não receber pra você é se adequar a começar a monetizar seu canal começar seu canal passar a ser é ter ser pago por ele tá quanto que a gente recebe se recebe do YouTube do Google de Sene né é uma conta do Google é o seu primeiro pagamento é 100 dólares tá o YouTube paga é a cada 100 dólares se você levar um ano pra juntar 100 dólares você vai você vai levar um ano pra receber 100 dólares tá se você conseguir juntar 100 dólares em dois dias né você recebe em dois dias 100 dólares tá então você recebe por cada 100 dólares recebe então pra vocês terem uma ideia é eu monetizei meu canal em outubro do ano passado tá é então em outubro então você conta né é outubro outubro novembro dezembro janeiro fevereiro março abril maio né mas não vou contar não porque tá tá no início então foi sete meses tá eu levei sete meses pra mim é atingir 150 dólares tá eu levei sete meses pra conseguir chegar a 150 dólares a hora que eu cheguei o 100 dólares ele queria me pagar já foi mês passado tá foi mês retrasado não sei só que aí a conta que eu abri do Google de Sene pra receber esse dinheiro lá dos Estados Unidos pra cá tava dando problema é então eu tive que abrir uma conta no banco Inter pra poder esse dinheiro ser convertido e mandado pra minha conta tá então é desse desses dias tudo aí desses sete meses pra trás eu recebi meu primeiro pagamento eu vou mostrar pra vocês aí no é aqui no computador pra vocês verem eu mato a cobra e eu mostro o pau eu mostro a cobra também vou mostrar pra vocês aqui se vocês me seguem então pessoal eu vou abrir o meu canal aqui pra vocês terem ideia então vamos entrar lá no meu canal eu vim aqui eu vou entrar aqui eu vou entrar aqui youtuber agora aqui ó aqui pessoal eu tô no meu canal tá esse aqui é o meu número de inscrito hoje tá deixa eu ver se tá aparecendo aqui no vídeo tá então esse aqui é o meu número de inscrito hoje ó hoje eu tô com 3.775 tá então aqui vamos dar uma olhada aqui é aqui eu vou em análise ó em análise eu vou entrar aqui ó aqui tá minhas visualizações né ó do canal 23% 28 dias tá resultado de pesquisa então vamos vamos que nos interessa que é a receita né vamos ver vamos procurar receita aqui vamos ver onde que eu vou achar aqui é aqui tá aqui gente ó então aqui já tá só de dezembro tá vendo janeiro, fevereiro, março, abril, maio mas isso já tá desde mês de vamos ver se aparece aqui apareceu aqui então aqui tá desde outubro outubro, novembro tá é não tá meio na sequência aqui mas aqui vocês vocês têm ideia tá vendo foi assim tá vendo é é aqui ó 153 dólar tá que eles pagaram que eles pagaram pra mim tá vendo só que eu venho ganhando esse dinheiro aqui ó 24 dólar 21 dólar tá é aí veio até maio tá vendo é mês de maio né como só tem é 3 dias ainda deu 74 centavos só tá vendo é fevereiro deu 14 dólar março deu 19 dólar tá então assim depende de um mês aqui uns meses caem outros sobe então meu total de 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 dinheiro foi isso aqui ó 153 dólar tá isso aqui ó é eles mandaram pra minha conta 600 e 600 e poucos reais 663 reais parece que desconta tem alguns descontos então isso aqui ó é o que a gente ganha tá gente pessoal isso aqui é o que a gente ganha é por ser pra você fazer vídeo tá então eu vou mostrar pra vocês aqui agora eu tô no meu canal né eu vou tá em vídeo aqui deixa eu ver aqui vou gerenciar os vídeos aqui ó e vou mostrar pra vocês aqui é deixa eu ver se é aqui que mostra a quantidade que tá sendo pago não aqui só tá dizendo que ele é monetizado mas não tá não fala quantia tem um lugar aqui que fala onde é onde é quantia por cada vídeo eu não sei onde que é aqui eu mexo nesse negócio aqui pessoal mas eu não sei ainda direito mexo nessa parte aqui ainda eu queria mostrar pra vocês quanto que eu ganho por cada vídeo mas eu não sei não sei adotar aqui deixa eu ver aqui se eu acho que receita é vídeo eu acho que é aqui deixa eu ver aqui 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 ó é aqui é o que o que tá sendo pago tá pessoal aqui ó 47 centavos tá vendo 46 centavos 36 centavos de dólar né isso aqui é o que a gente ganha por cada por vídeo aí tá aqui por cada mil visualização 50 centavos 1 dólar ó tá vendo é uma mixaria danada tá então isso aqui é bom pra quem pra quem tem muito muita inscrito né muita visualização eu tiro o chapéu pra esses caras que tem 100 mil aí né mas se você for olhar já tem 10 anos que mexe com isso né e eu tenho só dois anos tá que eu mexo com isso aí é aqui ó aqui são os países que que estão assistindo meus vídeos tá aqui eu vou eu vou pôr aqui o período eu não sei se vai dar pra aparecer aí na tela aí vou ver se eu consigo ampliar aqui vou ampliar a tela aqui mostrar pra vocês aqui eu vou tirar eu vou tirar do suporte aqui mostrar pra vocês de perto mas melhor então aqui ó vocês vão ver aqui os países que estão que estão assistindo assistindo meu canal ver se eu consigo focalizar melhor aqui tá ó tá aí é aqui ó é ó é Índia México Venezuela Indonésia Estados Unidos Paquistão Colômbia Espanha Rússia Nicarágua Bolívia Moçambique Romênia Turquia Angola Argentina Itália Hungria e Paraguai e Vietnã esses aqui são os países que estão assistindo meus canais tá é aqui são cidades tá aqui são cidades que acompanham meu canal também então vem aqui né tá em primeiro lugar aqui tá São Paulo né pessoal de São Paulo depois tem Rio de Janeiro Fortaleza Recife aí o pessoal de Uberaba aqui daqui da minha terra né tem 544 virizações Curitiba Campinas Porto Alegre Belém Brasília Natal Maceió Goiânia João Pessoa Uberlândia Guarulhos São Luís eu tenho um inscrito lá de São Luís tá sempre mandando um recado pra mim Paracaju Manaus Minocamo no Japão aí vai descendo Duque de Caxias isso aqui são todas cidades que estão que estão vendo aqui Los Reis Acosac no México então isso aqui são países Joinville Mogi das Cruz Ribeirão esses aqui são os países que assistem no meu canal agora pessoal vou pôr aqui no pedestal outra vez então vocês viu aí né quanto que eu ganho quanto que eu ganho aí com 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 Youtube tá é uma mexaria tá aqui pessoal pessoal novato aí que a vez quer aprender ter curso aí consertar alguma coisa aí ó vocês podem tá vindo aqui ó vocês vêm aqui entra no meu canal tá aí vai ter essa listinha aqui em cima aqui ó ó de vídeos playlist comunidade tá então vocês vêm aqui ó em playlist tá ó vocês cliquem em playlist vocês vão rodar aqui vocês vão achar vários playlists aí você vem aqui ó nesse aqui ó ó eletroeletrônica tá esse aqui é os primeiros vídeos que eu fiz no Japão tá é eu dando aula pra principiante tá então não é muito legal a imagem aí mas dá pra assistir bem depois aqui macho aqui ó tem acho que tem mais de 50 aulas tá aqui eu dou assim o princípio da eletrônica tudo aqui aqui já tem já tem alguns vídeos mais atualizados aqui eu já fiz umas atualizações das aulas tá vendo aqui eu já tava no Brasil então tem tem bastante vídeo aí pra vocês tá aprendendo tá se vocês quiser quiser tá entrando aí no curso aí aprendendo aí aqui tem vários vídeos vários vídeos aqui de conserto como como é sobre eletrônica né tem desde o princípio da eletrônica aqui né aqui a primeira tem a primeira aula aqui a segunda aula tá vendo aqui eu falo lá do princípio da eletrônica mesmo tá se vocês não gostar dos vídeos aí quiser que eu faça um vídeo melhor depois eu faço uns outros vídeos melhores falou pessoal então vocês viram aí quanto que o o o o pessoal que mexe faz faz vídeo aí recebe então é muito pouquinha coisa quase não vale a pena você mexer com isso né a gente a gente às vezes faz pela insistência de fazer mesmo né deixa eu atender um telefone aqui alô então a gente a gente faz os vídeos aí pela insistência mesmo em querer em querer ajudar as pessoas ajudar os pessoal tá começando aí a aprender né mas em termos financeiro é não não vale a pena tá é muito pouquinho você tem muito trabalho a gente perde muito tempo pra pra tá subindo vídeo editando é bem trabalhoso então é então as pessoas que tão por fora assim que acha que um o cara que tá fazendo vídeo aí tá ganhando muito dinheiro é engano tá isso aí eu posso um dia a vez um dia ganhar muito dinheiro mas isso vai ser no futuro isso não é agora tá isso é depois daqui 10 anos ainda mas a gente tem que manter o foco né e persistir ver se a gente chega lá né é muitos chegam tá muitos conseguem chega lá e e passa a viver disso né mas é nesse caminho muitos também desistem tá grande parte não dá segmento abandona bem no meio do caminho eu já vi eu já vi pessoas com mais de 5 mil 10 mil inscritos abandonar e largar tudo e juntar o pau da barraca tá mas eu não quero fazer isso só se só se Deus não permitir tá se Deus não quiser que eu continue fazendo isso não vai ter jeito né primeiro eu ponho eu ponho Deus no meu caminho eu deixo ele seguir minha vida me encaminhar pra frente então é aí que eu peço pra vocês por isso que as vezes eu ponho lá é pra vocês colocar um ponho pix lá pra ver se se me dá um pouco mais de incentivo a fazer tá os vídeos porque é tão chato você vir cá perder um tempão danado pra fazer os vídeos aqui e tal e depois você receber lá uns centavos de dólar né fica meio desanimador assim né mas aí eu ainda ainda faço por persistência mesmo em querer ajudar em querer ajudar as pessoas ajudar os as pessoas que estão iniciando porque pra mim foi muito difícil quando eu iniciei tá quando eu iniciei na eletrônica foi muito difícil pra mim então é eu valorizo quem está querendo aprender quem está querendo ingressar na profissão querendo aprender algo assim eu tento se eu puder ajudar eu ajudo com maior satisfação porque eu tive muita dificuldade quando eu comecei mexer com eletrônica alô pessoal ó então é eu vou deixar aqui embaixo aqui o número do meu pix tá e é o número do meu zap também se vocês quiser contribuir com qualquer quantia com o canal aí pra me dar mais um pouco desse incentivo vocês contribuem aí qualquer coisa é alguma quantia que não vai te fazer falta tá eu não quero que tira da boca dos seus filhos pra doar pro canal não não quero que você faça isso não quero que você você desinteira o seu dinheirinho pagar sua conta pra investir aqui no canal não é dinheirinho que a vez um real dois real que a vez não vai te fazer falta então você doa pro canal aí porque a gente com isso a gente vai melhorando mais o canal melhorando mais em termos de imagem de vídeo iluminação né vocês não reparem aí o fundo aqui da 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 frente aqui não porque tá muito ruim aqui né mas não tinha eu não tenho eu não tenho um estúdio pra fazer vídeo não tem nada então eu faço aqui na oficina mesmo então vocês não reparem aí o plano de fundo não falou pessoal então um abraço pra todo mundo aí ficamos com Deus e quem tiver querendo aprender aí continua aprendendo se vocês quiser fazer vídeo aí quiser uma ajuda aí pra tá aprendendo a fazer os vídeos eu também posso dar uma ajuda também eu tenho alguns vídeos já falando sobre isso né como fazer vídeo essas coisas mas aí eu posso tá dando uma força também pras pessoas que é que aprender a fazer vídeo tá quer que é passar a ser virar youtuber um dia produzir algum tipo de conteúdo né eu posso te dar um empurrãozinho tá como você como você começa como você faz edição tá essas coisas assim eu tive muita dificuldade pra aprender a fazer isso é pra editar vídeo essas coisas hoje é ele que passa isso porque ele já tem bastante né mas mas é bem bem chato pra aprender tá mas eu eu dou uma força aí pra quem quiser quem quiser tá aprendendo aí também quem quiser aprender a fazer vídeo aí a gente dá uma força aí só vocês contatar no zap aí a gente ajuda falou pessoal um abraço pra todo mundo fiquem com Deus Deus abençoe a todos aí vai vai pra todos